Eu queria ter asas pra voar E chegar ao trono do Senhor Tenho muitas coisas pra contar Mas primeiro eu daria o meu louvor Eu queria agora mesmo ver A face de Jesus ia escutar As palavras tão lindas Que prometeu pronunciar Vinde agora, benditos de meu Pai Pela porta que preparado está Entrai, entrai Herdeira amada do meu Pai Vão passar, o céu e a terra vão passar Mas minhas palavras não passarão O dia vai chegar Vão abrir e fechar e olhos voltarei E a minha igreja eu levarei E ao Pai eu vou lhes apresentar Amada minha, minha Andrei Eu quero lhe mostrar todo o meu reino Escuta a minha voz no céu decoa Te preparando para te buscar E trocar a tua cruz pela coroa Espera aí, espera aí Espera mais um pouco, uma herdeira Eu vou voltar e te buscar Buscar a minha noiva, minha igreja Espera aí, espera aí Espera mais um pouco, uma herdeira Eu vou voltar e te buscar Buscar a minha noiva, minha igreja Espera aí, espera aí E quando chegar no céu Num coral para me louvar E em uma só voz Um hino, você vai cantar E do meu trono ouvirei A tua voz ao sim Santo, santo, digno é o cordeiro Que foi morto e reviveu Te receber o poder Riqueza, sabedoria, força Honra, glória e ações de graça Todos que respiram Vão dizer assim ao bem dos reis Ao que estar assentado No trono E ao cordeiro Sejam dados Sejam dados Ações de graça E honra E glória E o poder Pra todos sempre Espera aí Espera aí, espera aí Espera mais um pouco, uma herdeira Eu vou voltar e te buscar Espera a minha noiva, minha igreja Espera aí, espera aí Espera mais um pouco, uma herdeira Eu vou voltar e te buscar Para a minha noiva, minha igreja Espera aí, espera aí Espera mais um pouco, uma herdeira Eu vou voltar e te buscar Para a minha noiva, minha igreja Minha igreja Espera aí Para a minha noiva, minha igreja Espera aí, espera aí Para a minha noiva, minha igreja